Você sabia que é possível criar deliciosas receitas de bolo, mesmo com formas improvisadas? Pois é, o tecilho indispensável para fazer bolo, a forma nem sempre está disponível no tamanho necessário quando precisamos. E nesse momento é preciso tomar uma decisão, deixar de fazer ou se arriscar com outras técnicas. Se você também se encontra nesse dilema, saiba que selecionei hoje 4 opções para assar bolo sem forma para te apresentar. Está imperdível. Vamos conferir? Eu sou Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. E a primeira opção é, bolo assado na panela na boca do fogão. Você não escutou errado. A primeira dica de forma improvisada para bolo é assar naquela panela convencional utilizada no dia a dia. Contudo, há um grande ponto de atenção aqui. A panela precisa ser mais grossa, ou seja, com uma estrutura mais sólida do que aquela panela fina de alumínio. Do contrário, é quase certo que seu bolo irá queimar. Além disso, é recomendado que o teflon da panela não esteja danificado, porque tem o risco de grudar na hora de desenformar. Então não há segredo. Basta despejar a massa devidamente misturada na panela, tampar e levar na menor boca do fogão. E no fogo mais baixo possível. Dependendo da receita e do tamanho da panela, o tempo médio é de 25 a 30 minutos. Mas lembrando que o tempo depende da espessura do material da panela. Agora, caso a panela não for antiaderente, será necessário uma panela untada com margarina e enfarinhada, para não grudar e estragar a receita. E uma dica extra, quanto maior for o diâmetro da panela, menor será o tempo no fogo. Isso é importante se atentar, pois quanto mais a massa se espalha na superfície, mais rápido será o desenvolvimento do fermento. E a segunda opção é, bolo de micro-ondas. Também está sem panela antiaderente? Sem problemas, vamos utilizar o micro-ondas em um baú grande, simples assim. Da mesma forma em que uma receita tradicional, você vai misturar os ingredientes, colocando o fermento por último. Depois é só levar a caneca com a mistura do bolo ao micro-ondas. O tempo médio é de cerca de 90 segundos, mas faça uma primeira receita como teste, de modo a compreender melhor o tempo em seu micro-ondas. Aqui você pode fazer o bolo de chocolate, bolo de caneca de café, beijinho, entre tantas outras opções de sabores deliciosos. A terceira opção é, bolo rápido de frigideira. Assim como na primeira dica que envolvia a panela, utilizar a frigideira para assar o bolo irá te surpreender, embora você possa pensar que não funciona. O mesmo cuidado deve ser tomado aqui, ou seja, a frigideira precisa ser grossa, estar com o teflon em dia e ter tampa. O tamanho ideal pode ser a frigideira de 24 centímetros de diâmetro, pois a massa do bolo se espalha melhor. Dessa forma, coloque a mistura com cuidado, tampe e leve no fogo mais baixo, por cerca de 8 minutos a 10 minutos. Com essa forma improvisada para o bolo, é fundamental ficar de olho o tempo todo e fazer o teste do palito quando o tempo estiver acabando. A quarta opção é, bolo na airfryer. Bom, mesmo que não seja considerada uma forma improvisada, a airfryer entrega bons resultados quando o assunto é assar bolo. Sendo assim, retire o cesto interno liso, unte com manteiga ou margarina em farinha por completo. Aliás, o equipamento precisa ser pré-aquecido por cerca de 5 a 7 minutos em temperatura de 180 graus. Por fim, despeje a mistura do bolo com cuidado e leve para assar de 45 a 50 minutos. Entretanto, esse tipo de equipamento costuma deixar o centro do bolo menos assado, ou seja, seu ponto de referência é quando o meio estiver completamente assado. E uma dica extra, reaproveite a lata de alumínio para assar bolo. Por último, eu não poderia deixar de trazer aqui uma improvisação para lá de surpreendente para ajudar você a fazer bolo. Esse último recurso é para quem não quer se arriscar com a panela e frigideira, não possui micro-ondas ou mesmo um airfryer, mas ainda assim quer um bolo simples e caseiro para o café da tarde. Sabe as latas de leite ninho ou mucilom? Aquela de alumínio de 800 gramas? Então, você precisará de uma dessas para assar seu bolo. Esse método funciona muito bem para receitas inteiras, de bolo tradicional mesmo. Siga o passo a passo que eu vou te passar agora para ter cuidado e utilizar da melhor forma possível. Higienize por completo a lata. Finalize qualquer rebarba de alumínio para não se machucar. Unte em farinha por completo para não grudar. Despeje a massa e não exagere na quantidade. Leve em forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos. Não precisa colocar sobre nenhuma forma lisa. O tempo de forno é de 35 a 45 minutos. E desenforme com facilidade depois de morno. Bom, o que você achou das dicas diferentes de hoje? Agora você já sabe que quando não tiver uma forma correta, ainda é possível driblar as adversidades e aproveitar um belo bolo quentinho e bem feito. E caso você queira conhecer mais macetes como os desse vídeo, recomendo fortemente que você conheça o curso de bolos caseiros profissional. Além de incontáveis receitas e dicas de preparo, você terá acesso a truques que somente os profissionais utilizam em seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir. Ok? Espero muito que tenha gostado dessas dicas e que elas te ajudem a fazer belas receitas de bolos. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.